Música Acesse o site novosgp.sme.prefeitura.sp.gov.br Na parte superior da tela, clicar em pesquisar turma, escolher a turma e aplicar filtro. Todas as alterações efetuadas serão para a turma escolhida. Para plano de ciclo. Na barra lateral, escolher planejamento. No menu que se abre, clicar em plano de ciclo. Digitar o plano do ciclo. Lembrando que no caso do plano de ciclo, as modificações elaboradas aparecerão para todos os docentes responsáveis por aquele ciclo. Escolher as matrizes dos saberes e também os objetivos de desenvolvimento sustentável que serão trabalhados com este ciclo. Você pode escolher quantos quiser. Após todas as inserções ou modificações, clicar em salvar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti